União Net 1162, ano 21, 121 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com de 4 a 10 de junho de 2022. 2 Coríntios, invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido ao Corinto. 3 Coríntios, Inébissau, Márcia Nascimento, estamos na capital Bissau, no bairro militar, Ien Jogudokum, setor de Nhaka, escola, crianças e jovens, homens e mulheres africanos. Rio de Boche, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe e salve as crianças. Primeira Expedição da SCP África Moçambique. Visita 300 de educação em Coamba, entrega de Bíblias, recursos, entrega de kits, convidando você para fazer parte. Guatemala. Evangelismo e Oire. Solo Cristo salva, dando Bíblias, anunciando o Evangelho. Maria Antônio, que Deus abençoe vocês nesse ministério. Célia. Que Deus abençoe a todos. Glória a ti, Senhor. Argentina. Igreja Cristiana sobre La Rocha. Hermoso sábado, compartilhando-o em el Señor con las mujeres y los niños. Bolívia. Programa de Apoio Evangelístico. Irmãos, durante o Evangelismo em Ururo. Brasil. Amapá. Meap. Missão Evangelica de Assistência aos Pescadores. Batismo na Comunidade de Vila Progresso, Arquipélago de Bailinque. Uma benção, um privilégio. Alguns batizados já fazem parte da igreja local e despontam como líderes. Missões Evódias. Parabéns. Rio Grande do Sul. O Evangelho sendo anunciado em Libras. Junta de Missões Mundiais. A missão da igreja é anunciar o Evangelho a todos. Por isso, seus missionários estão empenhados em pregar a palavra aos surdos por meio da língua de sinais. Mariana Antônio. Verdade absoluta. A declênia. Com toda certeza. China. Guia-me. Mesmo sem a internet, a igreja da China continuará crescendo, diz missionário. Lei que exige aprovação do governo para compartilhamento de conteúdo religioso online entrou em vigor. Sanches. Glória a ti. Adiós. Índia. Associação SCP. Socorrendo cristãos perseguidos. Mais 120 crianças foram cansadas pela palavra de Deus na vila Ushapalim. Na região onde vivem os tandas aqui na Índia. Maia Rocha. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é lindo. Marcelo Damásio. Já foram seis vidas visitadas por nosso obreiro. Contamos com a igreja brasileira para nos apoiar nessa importante obra na região dos tandas. Europa. Espanha. Estela Ferraz. Foi uma benção o evangelismo e a entrega de bíblas essa semana. Muitos jovens receberam com alegria a palavra de Deus. Somos gratos a Deus por cada irmão e irmã da nossa igreja de Cristo, a Rocha, que participam de missões sob rodas de Espanha. Romênia. Romênia. Jocum. Constanta. Foi o primeiro passo que demos para a visão que temos da Romênia e celebramos-a com muita alegria. Todos os líderes que participaram do seminário estavam muito abertos e prontos a receber os ensinamentos. Sessões especiais. Cícero. Formado em Educação Física. Treinador de futebol licenciado pela CBF Academia. Quero usar o conhecimento que adquiri na formação em Educação Física e como treinador de futebol para ajudar a iniciar uma escola de futebol no Senegal, na África. Vamos comigo? Sertão Brasileiro. Elenice Silveira. Evangelismo com os materiais daqui do Ponto de Apoio para os Evangelistas do Vale do São Francisco Região. Como pode uma flor viver sem o sol? Como pode um peixe viver sem água? Como eu poderei viver, Senhor, sem ter o seu grande amor? Ernie Walter C. Bert. O número do país dos ofóbulos com sociedade bíblica está crescendo. Além de Moçambique, agora Portugal e Brasil, a hora já é a sociedade bíblica em Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Queremos convidar você para unir-se a nós em oração por esse um terço da população mundial que ainda permanece sem acesso ao Evangelho. No dia 5 de junho de 2002 foi o dia de Pentecoste, também escolhido como dia internacional de oração pelos povos não alcançados. Cante, 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 cante para Deus. Administração do portal Unionet nas redes sociais. Continuamos com o nosso WhatsApp, 99809-6558, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, agora no TikTok, no podcast do Spotify e o nosso correio eletrônico, unionet.gmail.com. Em 2022, a média de 34 acessos a 36 páginas por hora, em nosso portal unionet.com. E você pode participar dos grupos específicos da África, Administração, América, Ásia, Brasil, Infantil, Música, Europa, Mensagens. Nos semanários, nós colocamos links para as edições anteriores, os vídeos das edições anteriores, também você pode encontrar os links aqui, tanto no Instagram, quanto no nosso podcast Spotify, quanto no Youtube e no TikTok. Os links estão todos nos nossos semanários. No TikTok, nós já estamos com 69 seguidores e 83 curtidas, em maio de 2022. E o nosso portal, em maio, teve 153 países acessando, um total de 290 mil acessos, e o maior país que acessou até agora foi a Rússia, 140 mil acessos. E aqui destaca também a Ucrânia, com 4.274 acessos. No Facebook, 17.230 participantes da nossa página. Brasil, Angola, Indonésia, Moçambique e as principais cidades. E agradecemos a Deus por você que nos ajudam. Nosso Twitter, a Twitter em destaque foi da Sociedade Bíblica, a menção em destaque foi do nosso Instagram. E agradecemos a Deus pelos aniversariantes e pelos nossos participantes. Em nome de Jesus. Amém. E agradecemos a Deus.